Rapaziada, que loucura que tá acontecendo, pô, a gente teve aí recentemente aquela bola de ouro injusta, né, entregue pro Rodri, mas ainda, irmão, não se para de falar nisso, tá, porque tá todo mundo ainda em choque, cara. E o que eu achei mais curioso foi esse vídeo aqui do Cristiano Ronaldo que resgataram em que ele fala sobre a bola de ouro, tá, enfim, eu vi aqui na Choquei, mas calma que não é fake não, tá, eu dei uma pesquisada antes, eu dei uma procurada pra ver se era realmente verdade e é verídico o vídeo, tá, tá na Choquei, mas esse aqui é verdade. E é um vídeo onde o Cristiano Ronaldo simplesmente fala sobre a bola de ouro que já tá perdendo a credibilidade, tá, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já tô habituado, eu sei como funciona esses organismos, mas pra ser sincero não vi a entrega do The Best, acho que de certa forma esses prêmios estão a perder um pouco de credibilidade, na minha opinião. Então, né, mano, isso aqui ele falou assim que o Messi ganhou o último prêmio The Best, né, pô, depois de ter ganhado a Copa do Mundo e tudo mais, que foi, vamos combinar, foi de forma merecida, porque o Messi destruiu na Copa do Mundo, mas o Cristiano Ronaldo falou algo que na época foi taxado como, ah, tá chorando só porque o Messi ganhou, mas agora a gente viu que, irmão, o tempo inocentou o Papai Cris, pô, não tem jeito. E indo um pouco mais a fundo, cara, a gente encontra uma fala aqui do Johan Cruyff, tá, que infelizmente já faleceu, mas, pô, um dos maiores jogadores e técnicos da história do futebol, mano, realmente revolucionário, ganhou três bolas de ouro, por sinal, cara, e ele falou o seguinte, tá, a opinião dele sobre a bola de ouro, ele botou aqui, ó, a bola de ouro é uma reunião de jornalistas e pessoas que votam em seus amigos, irmão, e se o Cruyff falou, irmão, tá falado, o homem tinha moral, o homem até fumava no vestiário, não tem jeito, irmão, o Cruyff que, enfim, sempre crava, né, mano, o Cruyff é um gênio, e a gente realmente tem isso aí, né, cara, pô, a bola de ouro é uma votação de jornalistas que normalmente votam, é, a favor do seu país ou se tem preconceito, assim como teve contra o Vinícius Júnior, vota contra outros jogadores em, sabe, em, tipo, em ataque mesmo, né, sem ser votos realmente sensatos e votos pelo futebol de tal jogador, vota mesmo por clubismo e também por muito preconceito, né, cara, são 100 jornalistas, obviamente, muitos votam, é, pô, de forma errada. E aqui mais uma fala do Cristiano Ronaldo, que é o seguinte, ó, prefiro ganhar uma chuteira de ouro do que uma bola de ouro, porque a chuteira de ouro se ganha com gols e não com votos, mais uma vez o homem tá certo, até porque a chuteira de ouro, irmão, não tem jornalista que vota, não tem instituição que vota, é de você, mano, depende 100% de você, sabe, não tem risco de você, pô, será que eu vou perder a chuteira de ouro ou ganhar a chuteira de ouro? Irmão, se você for o artilheiro, o cara com mais gols, tu vai ganhar a chuteira de ouro, entendeu? Então, irmão, chuteira de ouro é 100% por meritocracia, Bola de ouro é uma injustiça, como a gente já viu acontecendo algumas vezes e essa temporada e esse ano aconteceu, pô, o maior escândalo de todos, que foi a entrega da bola de ouro pro Rodri e não pro Vini Júnior, então, mais uma vez, o tempo inocentou o Papai Cris. E eu separei aqui um vídeo, rapaziada, do momento em que o Jorge Ueá, cara, enfim, vai anunciar o ganhador da bola de ouro, cara, e, ó, todo mundo começa a gritar o nome do Vini, cara, o nome do Vinícius Júnior no meio da plateia, pô, no meio da plateia, e é um vexame, cara, Realmente você vê a cara, assim, de, pô, de, enfim, cara, de constrangido do Jorge Ueá na hora que ele vai entregar o prêmio, se liga. Alguém já grita, ó, quer ver, ó, Vini. Aí começa. Vini, Vini, Vini. Aí ele olha com uma cara, assim, meio de constrangido. E aí, irmão, ninguém acredita, e, pô, a gente sabe, cara, que o Jorge Ueá é um jogador, enfim, pô, é uma pessoa de pele negra, foi o primeiro jogador a não ser europeu a vencer uma bola de ouro, tá, porque, enfim, liberou lá em 95, e assim que liberou a bola de ouro pra não europeu, o Jorge Ueá venceu essa bola de ouro, ele foi o primeiro jogador africano a vencer uma bola de ouro, então, cara, eu tenho certeza que, na mente dele, ele queria que fosse o Vini o ganhador, tanto que, mano, assim que ele anuncia o Rodrigo, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas você percebe, assim, que ele fala meio que, ah, sabe, tipo assim, pô, assim que ele vê, você, porra, você percebe que ele anuncia de um jeito meio que, ah, sabe, Rodrigo, quer ver, ó, pô, tenho certeza que ele queria que fosse o Vini, ó, ó. Porra, sabe, você, pô, você vê que ele é um tipo o Rodri, pô, não é, sabe, mano, se fosse o Vini, moleque, Vinícius, pô, eu tenho certeza que ele explodiria ali, irmão, também pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acho que não é não. Pera, 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 é o seguinte, minha rapaziada, tô interrompendo esse vídeo rapidamente pra eu poder anunciar um grande sorteio que eu tô fazendo no meu Instagram de duas camisas, ó, originais, oficiais, tranquilo, uma do Barcelona de 2011, mano, camisa retrô, do Barça de 2011, e uma do Alnacer, cara, dessa temporada do Papai Cris, beleza? Então, ó, sorteio de graça no meu Instagram, não é rifa, não tem que pagar nada, é só ir lá, seguir os requisitos, em 10, 15 segundos, você já tá participando do sorteio no Instagram, esse que tá aparecendo na tela, ou vai estar no primeiro link da descrição, tá, aí, tô vendo a descrição, vê nos comentários e participa do sorteio que tá no meu Instagram, acaba dia 10 de novembro, então não perde tempo, irmão, de graça, tu vai ter a chance de ganhar a camisa ou do Alnacer, ou, mano, oficial do Alnacer, ou do Barcelona, então, mano, não perde tempo, vem logo comigo, rapaziada, vê no meu Instagram e vem ser feliz. Também saiu uma informação, rapaziada, que é o seguinte, ó, o Real Madrid acredita que foi a UEFA, tá, que decidiu que o Vídeo Júnior não deveria ganhar a Bola de Ouro por razões não relacionadas ao futebol, tá, a gente sabe que a UEFA, pela primeira vez, fez parceria com a France Football, né, e que é quem organiza a cerimônia da Bola de Ouro, enfim, quem entrega a Bola de Ouro é a France Football, e, pô, a gente sabe que o Vídeo Júnior luta, por diariamente, contra a UEFA, contra a Liga, e contra, pô, praticamente todas as instituições e todo o sistema, porque ninguém gosta que ele briga, enfim, porque ele bate de frente, realmente, cara, ele bate de frente, ele não abaixa a cabeça, e nenhuma instituição gosta disso, né, cara, então, parece que o Real Madrid descobriu, ou acredita que foi a UEFA que não decidiu dar a Bola de Ouro pro Vídeo Júnior. E pra confirmar isso, cara, a gente pode ler isso aqui, ó, a verdade é que o Vídeo Júnior não vai ganhar a Bola de Ouro, única e exclusivamente por ser quem ele é. Sempre me apego à palavra que diz, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não perca a sua alma, Vídeo, não se venda a eles. Mano, isso aqui é muito verdade, tá, porque, irmão, se o Vídeo realmente sofresse o que ele sofre, racismo, preconceito, injustiça, mano, desigualdade, e abaixasse a cabeça, tipo, e aceitasse, sabe? Ah, tranquilo, é normal, valeu, pode me xingar aí, pode me chamar disso, daquilo. Irmão, a Bola de Ouro já seria dele, sabe? Só que, irmão, ele bate de frente, ele rebate, ele não aceita, tipo assim, ele vai contra o sistema e tá certo da parte dele, sabe? Dane-se, mano, se ele não vai ganhar a premiação individual A, premiação individual B, dane-se, irmão. Mano, é melhor ele não perder a alma dele por não perder a essência dele, o que faz ele ser o diferente do que ele se vender pro mundo, irmão, e aceitar, sabe? Ser só mais um, ser igual a todos que aceitam. Então, eu tô fechadaço com o Vini, pô, tá maluco. E, pô, o Rodri, depois que venceu a Bola de Ouro, ele deu uma entrevista falando isso aqui, né? Muitos amigos me mandaram mensagem dizendo, o futebol venceu. Assim, eu entendo que eram amigos, Rodri, mas em que mundo, cara, o futebol vai vencer vendo um volante inglês ganhar, sabe? Assim, inglês que eu falo, pô, do futebol é inglês, tá, pô? Você quer ir em espanhol. Pô, ganhar a Bola de Ouro do que ver um jogador, porra, alegre, habilidoso, sabe, mano? Porque faz parte do futebol arte. Mano, um cara que é bonito de ver jogar, um cara que, pô, o mundo inteiro tava apoiando, tava querendo que, assim, o mundo inteiro, né, tirando a parte preconceituosa. É, queria que, mano, ganhasse a Bola de Ouro, sabe? Mano, o cara que representa o futebol brasileiro, o futebol arte, o futebol bonito. Mano, você nunca vai ver alguém na escola, pô, no recreio, pô, uma criança no recreio fazendo um gol e falando, nossa, eu sou muito bom, eu sou o Rodri. Não vai, irmão, sabe? Pô, eu sei que o Rodri é muito bom jogador, craque, mas, irmão, tu nunca vai escutar alguém falar isso. Agora, a questão do Vini, irmão, mano, o Vini é inspiração pra milhares, bilhares de pessoas, sabe? Então, não, ô, Rodri, não. O futebol não venceu, tá? Não venceu, o futebol não foi justo, tá? O que venceu foi o sistema, por enquanto, tá? Mano, e aqui a gente pode ver um vídeo, cara, enfim, desse tal de cojo aqui, traduzindo, né, a postagem, é isso aqui, ó. São essas as razões pelas quais Vinícius não ganhou a bola de ouro. E aqui embaixo, é um vídeo, mano, de provocação e discussão como qualquer outro jogador, tá ligado? Mano, se a gente for pegar um highlight aí do Messi, vai ter vídeos do Messi provocando, enfim, brigando, normal. O Rodri, o Rodri, inclusive, cara, vou mostrar um vídeo pra vocês já já, tá? Tem vídeo do Rodri fazendo as mesmas coisas. Isso aqui é perseguição. Todo jogador, por mais bonzinho que pareça, se você pegar só os highlights, mano, é igual você... Aqui, ó. Nesse caso, nesse caso, ele dançando e provocando os torcedores do Atlético de Madrid, que são os que mais fazem racismo com ele. Ele tá errado de fazer isso? Óbvio que não, sabe? Óbvio que não. Mano, é o que eu sempre falo. As vezes, por exemplo, surge aí uma especulação de que um jogador vai ser contratado pelo seu time. Aí você abre o YouTube lá e aparece highlight de tal jogador. E, mano, parece que o moleque... Mano, parece que o cara é o Messi. Porque só separa... Assim, tô dando um exemplo. Só separa os melhores momentos. Mas não é a verdade. Porque ele só separou os melhores momentos. E aqui é a mesma coisa, irmão. O Rini não é assim. Só que só separou os momentos em que ele é assim. Bom, e aqui tem o que eu falei pra vocês, velho. Sobre a questão do Rodri. Tá aqui, ó. Falam que o Vini Júnior não vai ganhar a bola de ouro por questão de fair play, né? Entre aspas, não aceitar se chamar de macaque. É a verdade. Enquanto isso, o Rodri vem sendo o prêmio em seu lugar. O Mr. Fair Play tem essa imagem e outras, tá? De ele enfocando e dele fazendo várias paradas. Enfim, contra jogadores. E tá aqui, ó. Morata e Rodri são suspensos pela UEFA após cantos ofensivos na comemoração do título da Euro. Tá bom? Que são cantos racistas. Ou seja, cadê o fair play, mano? É uma hipocresia absurda, mano. Enfim, né, rapaziada? Eu não sei onde a gente vai chegar com isso. Infelizmente é o sistema. Mas é o que eu falei, cara. Eu prefiro que o Vini continue fazendo o que ele faz. Inclusive, o que ele postou após a premiação foi incrível, tá? Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados pra isso. Ele vai fazer 10, 20, 50, mil vezes se for preciso. Continuar batendo de frente com o sistema porque é isso, tá? Ele não vai se vender ao sistema e não vai se vender ao crime, ao preconceito e tá mais do que certo, Vini. Você é pica, irmão. Você é sinistro. E é isso, rapaziada, mano. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mano, enfim, dos comentários, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, do Cruyff, nesse vídeo aqui, eu achei pontual, crucial.